Música Meu jeito é assim, não vou mudar Eu estou aqui, mas ninguém me vê Quando me procura vai perceber É seu, é meu, esse mundo todo é nosso Não vou mudar, mudar Eu faço o que eu faço Oi pessoal, eu sou a Larissa Manoela E eu estou passando para convidar todos vocês Para irem no cinema hoje, assistir Encantado Eu tenho certeza que vocês vão amar essa história Vem viver essa aventura comigo Eu tenho certeza que vocês vão amar essa história